Oi pessoal, hoje eu vou gravar para vocês a revista Natura do Ciclo 13. É essa capa aqui. Vou mostrar as promoções para vocês. O Perfume Homem mudou de embalagem. É um lançamento e ele vai estar na promoção por R$ 79,00. O Sintonia vai estar por R$ 84,00. A espuma de barbear, Sr. N, R$ 27,80. E o Balme pós-barba, Sr. N, R$ 26,90. O Essencial Exclusivo Feminino, R$ 137,00. O Crisca Descoberto de 50ml. É um lançamento na versão de 50ml. Vai estar por R$ 43,90. E o Crisca Tradicional, de 100ml, R$ 63,80. O Crisca Atitude, na versão de 50ml. Também R$ 43,90. A Colônia Humor 2. Vai estar na promoção por R$ 75,80. O Frescor de Pitanga, Castanha, Buriti, Açaí e Maracujá na promoção por R$ 59,90. Os Desodorantes Aerosóis do Kayak Aventura. Compre dois, leve três. Aerosóis Kayak Aventura. Na compra de dois Aerosóis, você ganha uma unidade do mesmo produto. Então, você vai comprar três por R$ 37,80. No caso, você vai comprar dois e vai levar mais um. R$ 37,80. E o Erva Doce vai estar na promoção por R$ 13,90. Dos Rolom Masculino. Antitranspirante Homem por R$ 13,90. E Kayak Masculino por R$ 13,90. Da linha Todo Dia, que está em promoção, é o Algodão. Dos Sprays Femininos. Na promoção, o Kayak Fluir. Você compra o regular e ganha o refil. R$ 26,50. Masculino está na promoção Biografia por R$ 21,20. E o Sr. N. Sandalo, na compra do original, ganha o refil. Hidratantes, está na promoção. Você compra o hidratante de frutas vermelhas e ganha o refil. E na promoção, o Aconchego Lavanda e Vanila. É, Aconchego Lavanda e Vanila. Uma unidade R$ 29,50. Duas unidades saem a R$ 25,80 cada um. Três unidades R$ 22,10 cada um. O sabonete de jasmin voltou, tá? A caixa de sabonete com seis unidades sortidas, está na promoção, por R$ 19,90. Tanto essa, quanto esta. Sabonete líquido Aconchego Lavanda e Vanila, R$ 18,90. Desodorante Rolon novamente, já falei dele, né? Tem promoção de óleo, serve. Amêndoas doces intensas, na compra do regular, ganha o refil. E na versão de 100ml, o amêndoas doces, R$ 29,90. Batons, aquarela, essas cores aqui. R$ 12,50. Exclusivo neste ciclo, lápis DUO, R$ 16,90. Pincel Kabuki e pó iluminador, vão estar na promoção. Pincel Kabuki vai estar R$ 17,20. E o pó iluminador R$ 32,80. Aqui tem base, 3 em 1, por R$ 29,60. Aqui tem um combo, um kit, né? Presente Natura Aquarela. É uma sombra mono, cor 8. É essa cor aqui. É a cor preta, né? Um batom hidratante, boca 73. Um lápis DUO para olhos, rosa e preto. E uma embalagem de presente, por R$ 56,60. Aqui tem lá, tem batom, brilho gloss, R$ 7,50. Cada um da linha Faces. Ainda da linha Faces tem promoção de máscara, de sírio R$ 17,70. E sombra trio R$ 16,50. Lenços de maquilantes, R$ 9,50. Base R$ 15,90. Máscara de cílios preta R$ 47,90. Delineador líquido em caneta R$ 38,80. Sombra, trio de sombras, alta cintilância, R$ 53,00. E DUO lápis para olhos e sobrancelhas, R$ 36,40. Isso daí é da linha Una. Batom mate R$ 29,90. Nessas cores aqui, ó. Blush em pó solto R$ 69,90. Aqui tem promoção de pó compacto, R$ 63,50. E refil, R$ 45,50. Pincel para pota, R$ 42,00. E o corretivo de alta cobertura, R$ 34,40. Aqui tem um kit, ó. Look especial. É um batom mate a escolher, um DUO lápis para olhos e sobrancelhas e um corretivo. Tá tudo por R$ 66,00, tá? Ai, que promoção bacana. Todos os refis de shampoo e condicionador em promoção. Todos os shampoos vão estar R$ 8,70. Todos os condicionadores R$ 10,80. Então, aí tá aqui, ó. Linha liso e solto. Linha hidratação reparadora. Shampoo limpeza profunda. Controle de oleosidade. Cabelos com química, né? Revitalização pós-química. Agora, só o shampoo anti-caspa que vai estar R$ 12,60 o refil. É, na verdade, tá faltando algumas linhas para entrar na promoção, né? A linha de cabelos cacheados, de cabelos normais e cabelos coloridos não entraram na promoção, tá? Então, é liso e solto, hidratação reparadora, limpeza profunda, controle de oleosidade, revitalização pós-química e anti-caspa. Aqui entrou na promoção, tá? Também só os refis, tá? Óleo de tratamento reconstrutor R$ 27,60. Ó, tem uma promoção aqui do Cronos. Compre e ganhe. Neste ciclo, compre um hidratante anti-sinais 30+, 45+, 60+, ou 70+, e ganhe o refil do mesmo produto. Pode ser dia ou noite. Você escolhe, você vai ganhar o refil, tá? Além disso, pela primeira vez, comprando um refil desses mesmos produtos, você ganha outro igual. Então, você comprando a promoção também vai valer para o refil. Você comprando um refil, você ganha outro igual, tá? Promoção de demaquilante bifásico R$ 23,90. Emoção cremosa de limpeza R$ 28,90. Loção tônica protetora R$ 23,90. Espuma de limpeza R$ 28,90. Loção tônica adstringente R$ 23,90. Esse hidratante aqui, protetor facial noite, dermo calmante, R$ 34,90. Fluido protetor facial ultra leve, tonalizante R$ 55,80. Cronos Farma, sérum intensivo clareador anti-sinais R$ 69,00. Linha Mamãe Bebê tem bastante promoção. Sabonete em barra com saboneteira R$ 11,40. Shampoo R$ 15,90. O refil R$ 12,70. Condicionador R$ 16,70. O refil R$ 13,50. Loção hidratante R$ 29,40. Além da promoção das colônias R$ 39,90. Tem um kit aqui R$ 99,00 para criança. Mas ele não está na promoção, não. Na outra revista ele está na promoção. Embalagem de lencinho. Banho de gato, né? Com 50 unidades. De R$ 13,10. Promoção de soul, sabonete líquido mais o hidratante. Você escolhe a fragrância do sabonete líquido e do hidratante também. Você escolhe. E o combo sai a R$ 15,80. R$ 15,80. Sabonete líquido a R$ 6,70. Sabonete em barra R$ 10,90. Hidratante a R$ 9,90. E o combo de sabonete mais hidratante R$ 20,80. Aqui não tem promoção, não. Não. Shampoos e condicionadores não tem promoção. Promoção de ecozucuba. Manteiga reparadora para o corpo e áreas ressecadas R$ 43,80. Manteiga hidratante para mãos e áreas ressecadas R$ 15,80. Sabonete líquido R$ 23,80. E 3 unidades do sabonete por R$ 12,70. Na compra do regular, o hidratante, você ganha o refil. Na versão de 250 ml, tá? Ah, não. Isso aqui não é hidratante, não. Isso aqui é sabonete líquido para mãos, tá? Você compra o regular, ganha o refil. É o hidratante de néctar de maracujá. Você ganha o refil na compra do néctar. Ganha o refil do néctar para o corpo na compra do regular. A polpa para as mãos R$ 25,50. Aqui tá na promoção o refil do óleo trifásico por R$ 32,10. E a colônia frescor por R$ 59,90. Deixa eu ver aqui, ó. O óleo corporal toque seco de castanha. Ganha o mini óleo toque seco na compra do regular. Então, você vai comprar o regular e vai ganhar o mini. Aqui não tem a foto do mini. O frescor também tá na promoção. Agora, buriti. Frescor por R$ 59,90. O óleo, o refil R$ 32,10. Açaí. Tá na promoção a polpa esfoliante por R$ 29,90. E o frescor. E deixa eu ver. Ganhe o sabonete cremoso esfoliante na compra da polpa hidratante. Na compra, então, aqui, ó. Da polpa hidratante vai ganhar o sabonete esfoliante. Pitanga tá na promoção o frescor. Andiroba tá na promoção o óleo de massagem. Aqui, novamente, os frescores. Eu já falei na promoção pra vocês. Promoção do organizador multiuso do Crer para Ver, R$ 25,20. Oportunidade especial. Ganhe este kit de mini cadernos. Esse aqui, ó. De 20 páginas cada, na compra de quaisquer dois produtos da linha. Exceto as embalagens. Você comprando dois produtos da linha Crer para Ver, você vai ganhar um kitzinho com dois caderninhos. Aqui o kit que eu já mostrei. Aqui tem um outro kit de R$ 99,90. É um presente natura todo dia. Cereja e avelã. É uma colônia spray, um creme hidratante de banho, um hidratante corporal de 250 ml, sabonete em barra com 5 unidades e uma embalagem de presente. E aqui tem um kit do homem. R$ 159,70. Vamos ver o que aqui vem. Vem a colônia de 100 ml, um creme de barbear, um pós-barba, um desodorante antitranspirante aerosol e uma necessaire. Uma embalagem de presente, R$ 159,70. E aqui, novamente, a linha Cuba. Pessoal, essa é a revista, tá? Cheinha de promoções. Então, aproveite aí e deixe seus comentários, deixe seu joinha. Se inscreva no canal para ficar ligadinho nos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta para mim sobre produtos. Eu trabalho com Natura, Avon, Merkey, já trabalhei, Eudora e Boticário. Então, pode deixar aí as suas perguntas que eu vou juntar tudo e fazer um vídeo sobre... Respondendo as suas perguntas, tá bom? Beijinho, tchau, tchau. Tchau. Tchau.